Mas esse é DJ Valdinei, tá lançando a nova moda Esse é DJ Valdinei, o menor do Paraná Essa malandra, tá de tiração Essa malandra, tá de tiração Cê topou Valdinei, te peça na mão 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 É só maludrar, tá de tiração Esse é o DJ Valdinei, ele não tá de brincadeira Chupa minha piroca que eu chupa essa buceta 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 Mas esse é o DJ Valdinei, tá lançando a nova moda Esse é o DJ Valdinei, o menino do Paraná E aqui é o DJ Valdinei Essa malandra, tá de tiração Essa malandra, tá de tiração Esse é o povo Valdinei, te peça na mão Essa malandra, tá de tiração Esse é o DJ Valdinei, ele não tá de brincadeira Chupa minha piroca que eu chupa essa buceta 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 Mas esse é o DJ Valdinei, tá lançando a nova moda Esse é o DJ Valdinei, o menino do Paraná Mas esse é o DJ Valdinei, tá lançando a nova moda Esse é o DJ Valdinei, o menino do Paraná Essa malandra, tá de tiração Essa malandra, tá de tiração Esse é o DJ Valdinei, te peça na mão Esse é o DJ Valdinei, te peça na mão Essa malandra, tá de tiração Esse é o DJ Valdinei, o menino do Paraná Esse é o DJ Valdinei, ele não dá